O nosso Deus é poderoso pra fazer Infinitamente mais do que tudo Do que tudo que pedimos Do que tudo que pensamos Do que tudo que sonhamos e esperamos O nosso Deus é poderoso pra mudar Situações que nos aflitem todo dia Ele faz o impossível Ressuscita-te os mortos Não há nada que o possa derrotar Lança sua rede ao mar Creia na palavra de Deus Os sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer Lança sua rede ao mar Creia na palavra de Deus Tudo é possível ao que creio Nosso Deus é poderoso pra fazer Infinitamente mais do que tudo Do que tudo que pedimos Do que tudo que pensamos Do que tudo que sonhamos e esperamos Nosso Deus é poderoso pra mudar Ele faz o impossível Ressuscita-te os mortos Ressuscita-te os mortos Não há nada que o possa derrotar Lança sua rede ao mar Lança sua rede ao mar Creia na palavra de Deus Os sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer Lança sua rede ao mar Creia na palavra de Deus Tudo é possível ao que creio Tudo é possível ao que creio Lança sua rede ao mar Creia na palavra de Deus Os sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer Lança sua rede ao mar Creia na palavra de Deus Tudo é possível ao que creio Tudo é possível ao que creio Lança sua rede ao mar Creia na palavra de Deus Os sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer Lança sua rede ao mar Creia na palavra de Deus Tudo é possível ao que creio Tudo é possível ao que creio Tudo é possível ao que creio Amém. Amém. Amém.